O Bruno parece um senhor, só mesmo sentado agora. Nem chinelinho, nem aurela, nem nada. Não, ele nasceu para ser senhora, não é hipótese. Mas também, quando eu tiver a faixa, a faixa de senhora, nunca a digo. Olha, ela saiu daquela senhora, que era senhora. Diz ela, senhora, nós antes criados, poderíamos ser um criado maior que manda a sua. Mas não é mal pensado. Ela queria mandar não.